Bola pro vídeo hein? Bem vindo ao canal Vejeção Pra quem não me conhece, eu sou o André O cara com acessórios aqui, na instalação da parte elétrica Vamos remover essa máquina de vidro? O que que acontece aqui? Ficou Tem estourado capa, alguma coisa, ver se dá pra ouvir o bagulho Não like lá e me esquece lá Ativa o sininho Procedimento normal Esse tampouco viu o bagulho Isso acontece geralmente Ou quebra rondana Ou estoura o cabo de aço Depois de você ter tirado o forro Vamos abaixar esse plástico aqui Temos o motor aqui Vê que o viso está até solto aqui Como é que você vai fazer Mostrar aqui para vocês Como é que vai fazer Para tirar o vidro da máquina Para poder desencaixar Para poder ficar melhor Para tirar a máquina Está solto Porque ele praticamente Quebrou Está vendo aqui Eu vou precisar das duas mãos Mas vai dar para mostrar para vocês Você vai com cuidado Com delicadeza Aqui Vai fazer esse movimento aqui Você vai encaixar a chave aqui E abrir Está vendo Ó Abre Mas abre pouca coisa Porque se você exagerar na força Aqui Esse plástico azul aqui Quebra Aqui quebra muito fácil Ou Você vem aqui Está vendo Pode puxar com a mão aqui Só que aí Dependendo vai dar uma machucada Então vamos lá Aí Deixa eu tentar Melhor para aqui Aí Aí sobe o vidro Você vai ter que fazer Igual do outro lado aqui Então vamos lá Deixa eu tentar fazer aqui Segura O celular em uma mão Apoia o dedo do vidro Na outra Na mesma mão Espera É Então não vou conseguir Aqui fazer Aqui Já soltou nada É que é ruim gente Sério mesmo Eu estou com a mesma Com a mesma mão Que eu estou segurando o vidro ali Eu estou segurando o celular aqui Agora Troquei de mão Mas já soltou o outro lado Agora vamos soltar Esse lado de cá Vou colocar Vou colocar aqui Está vendo Eu fiz uma alavanca aqui agora Para o vidro não descer Aí Eu vou segurar aqui O celular Com essa mesma mão Que eu estou segurando a alavanca Vamos lá A gente vai vir aqui agora E destravar E destravar Esse lado aqui Só que ao mesmo tempo Que você abre Essa aba de plástico Aqui Você empurra para o fundo O suporte do vidro Tá Então Não é só eu conseguir fazer Aqui Já destravei Agora eu vou empurrar O vidro lá Não viu o estado Opa Agora foi Aqui foi Deixa eu ver o outro lado Aqui se foi Esse lado Travou de volta Mas como aqui Já destravou De vez Então vamos lá Vou segurar Aqui Vamos lá Com a chave De novo Com a outra chave Aqui Destravar Aqui é ruim de mais Para fazer Esse filmar Vou encaixar Um cabelo Aqui assim Fica esse cabelo Atrapalhando Embaixo Se eu não conseguir Agora Eu sou obrigado A dar um paulo Aqui Eu não consigo Destravar Porque eu tenho Que empurrar Agora consegui É que vocês Na hora que estiverem Fazendo Que não vai estar Filmando Vocês vão conseguir Desenrolar Isso melhor Aqui eu tenho que Ficar A mesma Mesma mão Que eu estou segurando O celular Estou segurando A chave de fenda Botei a fenda Soltamos o vidro Da máquina Aqui Tá vendo Vou fazer o seguinte Deixar ele de lado Opa Cai não Desativa Agora Pode tirar o vidro Deu pra ver Tirando o vidro Colocando Na caçamba Ali Colocando na caçamba Vocês vão ver Que tem ele Bem parado Isso aqui Por favor É o TORG Esse é o TORG 20 É o TORG menor E o TORG 3 paráfugos aqui 1, 2, 3 porque o parafuso do motor aqui que segura aí na máquina é o mesmo que praticamente segura a máquina no lugar mas tem mais uns rebite aqui que vão precisar de uma curadeira para poder tirar isso aqui nessa parte da carrinha aqui eu costumo uma chave de fenda cadê? e aí destrago oi lixo lá quebrado deixa eu dar um pause para atender um cliente aqui quebrou foi tudo aqui já está devolvido dois repitos aqui ó vou ter que destruir eles peguei uma broca 6mm isso aqui está com a ponta do pino aqui Tentar quebrar essa ponta Mas é melhor com a broca Entrar no centro Tentar não correr Tentar aquele pino Que fica no centro do revite Isso eu não queria que acontecesse Tentar correr faz parte Vocês vão observar que tem um guia aqui Então você vai ter que puxar nesse movimento aqui Você vai puxar a base para a direita Aqui vocês vão apertar Que vocês vão ver umas orelhinhas de trava Ô Dino Não está funcionando Do qual carro? Do golzinho Vai para ver se foi uma passada Você vai trocar o cabo aqui Uma vez? Não lembro Acho que o outro desencaixou Será alguma coisa desencaixou Um abraço para tu E aí já manda um beijo para tua mãe Já saíram os dois É isso aí pessoal Voltando Máquina de movida Agora só pediu uma nova aí Para colocar aqui Tá bom? Tem gente que conserta também Troca o cabo de aço Aqui vai ficar giradinho Dá uma olhada aqui no carrinho Se não quebrou o carrinho O suporte dela Já dá uma olhada Espero que tenha ajudado o vídeo aí Para remover a Máquina de vidro Nesse carro De saveiro Especificamente Porta esquerda E é isso aí Se precisar de alguma coisa Deixa eu ver Ver se está fumando Precisa de um socorro aí Para ajudar Meu link do Uauwap Está na descrição do vídeo Tem o WhatsApp da oficina também Está na descrição do vídeo O WhatsApp é só Orçamento e agendamento Então liga Pedindo socorro Você não vai ser atendido lá É só no Uauwap Que eu consigo atender E está aí Tem o Instagram Tem outras coisas Que você achar interessante Olha o conteúdo do canal Se achar que é interessante Para vocês Se inscreva Tá bom? Vamos aí Tentar chegar nos 100 mil Inscritos Esse ano aí 2021 Valeu pessoal Obrigado pela audiência Até o próximo vídeo